Uma infinidade de profissões em diversos segmentos, como saúde, justiça, engenharia e tantos outros. A escolha muitas vezes parece difícil. Eles estão no ensino médio. Que profissão escolher quando saírem daqui? A profissão dos pais? A mais rentável? Ou a que tem mais oportunidade no mercado de trabalho? São questionamentos da maioria dos alunos que estão nessa fase escolar. Perguntamos a alguns estudantes desta escola pública qual curso gostaria de fazer. Eu ainda estou em dúvidas entre duas, que é engenharia civil e medicina. Eu estou em dúvida que eu queria estudar direito ou então fazer aeronáutica. Mas há quem tem alguma opção. Uma doutologia. Por quê? Porque eu me identifico e eu me interessei muito de dentista. A estudante Ana quer ser advogada. Por quê, hein? Porque além de render um bom dinheiro, eu gosto muito de ajudar, defender as pessoas. Eu espero me dar bem nessa área. Este psicólogo traz importantes dicas. O primeiro ponto é buscar conhecer as profissões. Você vai pesquisar. É o primeiro passo a fazer. Pesquisar na internet o que cada profissão requer. E ao pesquisar também, olhar para as suas habilidades. Tipo, na escola você gosta de disciplinas exatas, disciplinas humanas. Você vai procurar também nas coisas que você gosta de fazer. Naquilo que lhe dá prazer. Porque a profissão, ela não pode requer só uma remuneração. Ela tem que requer também aquilo que são as minhas habilidades pessoais. Esta escola dispõe de um serviço de orientação vocacional. Esse trabalho dá-se na sala de aula, junto aos alunos. No momento em que nós apresentamos um portfólio de profissionais. Qual é o curso que esse profissional faz. Duração do curso. Como o mercado absorve esse profissional. Em breve, o Colégio Tales Ribeiro também vai fazer avaliação vocacional. A escolha profissional é importante. Afinal, em média, um terço do nosso dia passamos trabalhando. Música